Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono da árvore, já que são classificados como bens de natureza acessória. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1284, Código Civil. Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Legenda Adriana Zanotto